Atualmente, quem te procura? São amadores? São profissionais? Como é que é a sua escola, por exemplo? É, eu vou falar bem breve, assim, sobre os princípios nossos lá na SESUP e aí eu, né, acaba ficando um pouco mais fácil de dizer qual é o meu público-alvo, né? A gente, eu como educador físico, já não gostava muito da forma com que a modalidade era apresentada nos outros espaços e resolvi abrir um espaço onde eu oferecesse a modalidade de uma forma, na minha cabeça, mais completa, né? Como educador. A galera larga muito. É tipo, ó, você chegou aqui, você aprendeu a fazer tal coisa? Ah, beleza, você consegue mexer a mão desse jeito? Então, bora lá, tá fazendo bem, manda ver. E isso acaba sendo perigoso, ao mesmo tempo que desmerece a modalidade, desmerece a segurança, o papel do segurança, que é uma coisa que eu prezo muito, assim, eu acho que o escalador, ele não é nada se não tiver um bom SEG lá embaixo. O cara que tá fazendo a segurança, ele é muito mais importante... Já segurei o Elton. Isso, é verdade. O cara que tá fazendo a segurança, ele é muito, muito mais importante do que o cara que tá escalando. Porque você só vai conseguir desempenhar seu 100% na hora que você tá fazendo uma escalada se você tiver confiança em quem tá segurando você lá embaixo. Porque se você cair, aquele cara que vai te segurar, aquela menina que vai te segurar, entendeu? Não é o equipamento que, ah, mas esse equipamento é melhor do que aquele, ah, esse bloqueia sozinho, aquele não. Não é isso. Porque eu já vi gente caindo do meu lado com equipamento autoblocante. O cara não sabia utilizar. A pessoa, por sorte, tava numa proteção ainda baixa. Mas era assim, terceira proteção. Não era pra ela voltar pro chão de jeito nenhum. E ela voltou, chapou no chão e o cara ainda teve a cara de pau de falar, pô, mas o negócio não travou. Não vou falar os nomes porque eu não tô recebendo dinheiro de nenhum dos caras, então não vou falar o nome de ninguém. E, meu, a menina chapou no chão. Eu fiquei boca aberta do lado, eu não tinha nem reação. Tipo, meu Deus, o cara fez tudo errado. Tudo que o fabricante fala que não é pra fazer, o cara fez e ainda tá querendo botar a culpa no negócio. Então, assim, não é o equipamento que vai te segurar. Quem vai te segurar é a pessoa. Então, é importante que essa pessoa seja bem instruída, seja uma pessoa bem esclarecida. Mesmo nesses espaços que, ah, mas é top rope, né? Que a corda passada por cima é mais seguro. É mais seguro se o cara que tá lá embaixo souber fazer o procedimento. Então, eu sempre fiquei meio indignado com essa forma de abordagem deles. Mas, muito mais do que isso, a modalidade é uma coisa, assim, que eu amo muito. É uma paixão que eu tenho. Ensinar também é uma paixão que eu tenho. É educador físico. Não tenho nem o que falar. Eu amo muito a minha profissão. E eu comecei a ver que existia um certo desmerecimento da modalidade e do educador, né? O papel do educador nesses cenários. Então, eu resolvi abrir um espaço que tivesse uma modalidade, né? Uma visão um pouco diferente. Onde eu abraçasse um pouco mais as técnicas, ensinasse um pouco mais a parte física, a parte de segurança, a parte técnica do processo. Só que, em contrapartida, eu entendia que... E aconteceu realmente, né? Que existia uma certa resistência de escaladores mais antigos. O pessoal que é na escalada... A escalada em si é uma modalidade, né? Agora eu vou criticar até a própria escalada. Deve ser um miolinho também, né? É. Agora tá aumentando bem mais. Mas a escalada em si é um esporte muito egocêntrico. Muito egocêntrico. Tanto que o foco... Você vai ser cancelado. Cuidado. É o que eu falei. O foco é no escalador. Não é no processo todo da escalada. Entende? Então, tipo, acaba existindo um egocentrismo muito grande. Então, a pessoa... Não, eu sei fazer o movimento certo. Eu sei fazer a via. É mais fácil pra mim do que pra você. Tanto que existem termos na escalada que eu acho absurdos. São importantes pra você entender algumas coisas. Mas eles servem muito mais pra ficar rotulando as pessoas. Então, ah, eu fiz a via cadenando. Ah, eu fiz a via cadenando à vista. Ah, eu fiz a via cadenando em flash. Ah, eu fiz a via... Você fala, gente, pra que tanto rótulo? Tá ligado? Tipo, não tem necessidade. Isso simplesmente serve pra dizer, eu fiz mais difícil do que você fez. Não é uma coisa tipo, pô, parabéns que você conseguiu fazer cadenando. Do começo ao fim, sem cair. Ou sem segurar na corda, sem usar nenhum auxílio externo. Ah, parabéns que você conseguiu fazer a via pela... Você bateu o olho nela, não sabia dica nenhuma, você fez à vista. Então, você olhou pra ela e falou, não, vou entrar e vou fazer. Você fez à vista. Pô, parabéns que você fez isso. Não, é uma forma de dizer, eu fiz à vista e você não conseguiu. Então, você percebe muito isso no linguajar da maioria dos escaladores. Então, acaba tendo já uma predisposição do escalador saber qual é o melhor treino dele. Então, ele vai na internet, olha o fulano de tal dando pulo no fingerboard, que é uma... Como se fosse uma tábua com buraquinhos, onde você fica fazendo barro ou outros movimentos com a ponta dos dedos. O cara fazendo umas peripécias absurdas naquele troço. Aí, o cara que tá começando agora, tá escalando há três meses ali e fala, pô, vou fazer a mesma coisa que o cara que escala há cinco anos, seis anos. Você fala, gente, calma, não é assim que funciona. Então, existe muito isso do cara querer reproduzir um treino que tá absurdamente acima da capacidade dele ou que não é necessário pra ele, às vezes. Em vários casos, você fala, meu, não tem necessidade de você focar nesse tipo de treinamento, porque você está nessa fase. Então, é isso aqui que você precisa. Porque é isso que vai fazer você se escalar melhor, que vai te desenvolver e te preparar, às vezes, pra um treinamento desse tipo que você tá querendo, mais específico. Só que é muito difícil você pegar um escalador e conseguir falar isso. E o cara conseguir te ouvir isso. Às vezes você fala, né? Mas vai passar por um ouvido... Isso se passar por dentro da cabeça dele, né? Pode ser que nem ecoe tanto dentro do vazio ali, né? O som não propaga no vácuo, né? Então, tem hora que dá uma imputessência nossa, porque você fala, cara, tipo, existem muitos modelos de treinamento bons, existem muitos profissionais bons na área, não precisa ser especializado... Nossa, a nossa área evoluiu tanto, não tem pra chegar, né? É, e não precisa ser necessariamente especializado em escalada. Um bom educador físico que entende biomecânica vai olhar pra movimentação de escalada e vai entender qual é o grupo muscular que tem que trabalhar, qual é o tipo de capacidade física que a pessoa precisa. Então, não é necessário você ser o melhor escalador no mundo. Inclusive, eu falo muito isso. A gente escuta muito isso aqui. O bom mestre, ele não é aquele que é o melhor, é aquele que passa o maior ou faz o seu pupilo ser o melhor. Desculpa falar que a gente trouxe um puta professor aqui num dos episódios. Eu não vou nem falar. Ah, tá aberto. Tem você, a gente só traz... Fora você. O cara manja pra caralho de hipertrofia, lá, 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 lá. Aí os caras comentaram nos nossos vídeos, é, se o cara manjasse tanto, ele não ia ser desse tamanho. É. Juro? Que cabeça, cara. Não, já dá pra ver o nível, né? Entendeu? E a mesma coisa é, não... É, mas o que você é como escalador pra você me ensinar alguma coisa? Não. Sabe, tipo... Eu já ouvi isso em academia. Com escalada eu ainda não escutei isso, felizmente. Mas eu falo, eu não sou um bom escalador. Você é. Considerando os níveis que tem aí, eu não sou nível atleta, não tenho esse perfil e não tenho esse interesse. O meu interesse é poder trazer o máximo possível as pessoas pra essa modalidade e ensinar a elas o caminho mais correto que eu acredito que seja, óbvio, né? Existem várias visões, várias vertentes. Mas ensinar a elas de uma forma segura e saudável. Então, o meu público... Voltando pra pergunta de novo. O meu público acaba sendo muito mais o cara que tá iniciando. Então, a pessoa que quer conhecer a modalidade, que quer ter uma introdução sobre aquilo que é importante pra treinar, aquilo que é legal pra poder, sei lá, pensar na parte técnica, como que a gente pode evoluir, como que a gente pode, de repente, fazer uma transição do indoor pro outdoor. São pessoas que estão realmente querendo conhecer a modalidade como ela é. Eles querem colocar isso como um estilo de vida também, vai. Exato. Que é uma coisa, assim, que eu acho muito bacana, né? Uma das coisas que eu critico até da educação física escolar é que a gente tem anos de educação física escolar, mas a gente sai sabendo só jogar futebol, voleibol, handebol e basquete. Gente do céu, tem inúmeras modalidades. E eu gostaria muito de introduzir a escalada na escola também. Existem alguns projetos, alguns trabalhos que conseguem trazer isso. E quanto mais a gente tiver modalidades diferentes, jiu-jitsu, judô, karatê, artes marciais em si, né? Acabei citando com as tudas aí que tem mais comuns. Mas outras modalidades esportivas, danças, ritmos, existem formas de você se expressar e de você trabalhar o seu corpo diversas. Então, quanto mais a gente conseguir proporcionar isso para os alunos, mais saudável e mais longeva a gente vai ter a nossa população. Isso é questão até de saúde. Sim, mas você vai trazer pessoas, porque as pessoas associam o esporte e é isso. Sei lá, eu tenho que jogar vôlei na escola. Eu achava uma bosta. Obrigação. E é o problema maior, assim. Então, eu acho que você mostrar novas modalidades e poder respaldar elas com ciência vai ajudar muito na evolução da própria modalidade e das pessoas que procuram. Então, pegar uma pessoa que está começando, oferecer para ela um espaço onde ela consiga ser ouvida, acolhida e, principalmente, ensinada da forma correta a evoluir dentro daquele esporte de forma saudável, você vai fazer com que ela continue perpetuando, que mais pessoas venham, que aquela modalidade se expanda e consiga alcançar novos horizontes. Então, para todos, acaba sendo algo positivo. Não só para o estúdio, o sexto sup, mas também para os outros ginásios. Eles vão se beneficiar muito desse tipo de pensamento. Porque você vai ter muito mais permeabilidade do esporte dentro da sociedade e, assim, vai conseguir trazer pessoas desmistificando isso, trazendo novas modalidades também à tona. Para as pessoas é importante também, porque você vai conseguir mostrar para elas que existem outras formas de se movimentar, de treinar, de manter a sua vida saudável.